Bom dia, família desnecessária. Bom dia, Doraconda. Dora o quê? Doralice com anaconda. Chipô. Ô, Dinda, hoje eu bem fiz um sonho com a senhora. Ai, jura? Você sonha com o quê? Sonhei que você era uma atriz de cinema muito famosa. Ai, adorei, Dudu. E eu fazia que tipo de filme? De terror. Terror, Camérico. É acordar todos os dias e dar de cara com a sua pessoa. Mas eu não vou ficar nervosa, meio estressada. Por que não? Eu passei a noite em claro. Por quê? Nossa, Doralice, mas você parece ótima. Eu não pareço ótima, eu estou ótima. Eu passei a noite em claro dando suporte pro Reginaldo. Bom dia, família abençoada. Por acaso, tu é da família, irmão? Ué, mas já tô dormindo aqui e não pago as contas. Você começou de outro jeito? Dona Alice, eu sei que a curiosidade matou o gato, mas eu queria muito te fazer uma pergunta. Uai, desse perigo o senhor não corre, né? O senhor não é gato. Ele já tá morto. Então pode fazer a pergunta. Tá. O que o Reginaldo ficou fazendo no seu quarto a noite inteira? Ué, o que ele faz é melhor. Dando uma pintada. Só no rolão, seu astolfo. Aí você ficou satisfeito, é? Aí o senhor entrou numa questão que não é da sua conta. Ah, não. Pelo amor de Deus, não fala em conta não, tá? Por favor. Ô, Regis. Hum? Bora tomar café no quarto? É mesmo? Ah, vambora, porque vou te falar. Ah, toma café aqui nessa michórdia. A gente nunca vai ter paz, Regis. Pega aqui uma xícara pra você, um pãozinho. Eu não faço ideia do que é michórdia, mas pelo som não deve ser de comer, não, né? Ó, seu astolfo, pra o senhor descascar mais tarde, tá? Ah, muito gentil, muito obrigado. Vamos lá pro quarto, Doralice, que depois ainda tem labuta. Se depois de nove meses der cria, vai ser o autêntico filho da labuta. Como ela é linda. Como é linda a minha Doralice. Parece uma borboleta sem asa. É que Deus não dá asa à cobra, né, tio? Quero. Ô, 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 ô. Cris, vem cá, tu sonhou com ela mesmo? Vai jogar no bicho? Já sei. Você vai falar, ah, você tem que jogar na cobra. Não, eu ia mandar jogar na vaca, pra variar o animal. Tá bom, Américo. Tá bom, dá um tempo. Aliás, seria até bom, sabia? Fazer uma fezinha. O problema é que eu não tenho graninha. Não, olha pra mim que eu tô duro. Ô tio, é mais fácil o Cris acertar no bicho do que alguma coisa ficar dura aí, ó. Bom, o papo tá bom, mas eu vou pro meu quarto e a... Cris, pelo amor de Deus, Cris, quebra meu galho, cara. Não fala isso não, que eu tenho um trauma de quebrar galho, porque da última vez eu subi numa árvore, ela caiu, quebrou o galho e me deu trauma de infância. Não, Cris, olha só. É de outra coisa que eu tô falando. Que isso, amor? Américo, eu sou seu cunhado, Américo? E eu nem pareço com a Luciana pra você ter esse negócio todo. Para, eu nunca fiz isso na vida, você me respeita. Para de me olhar dessa forma. Eu sei que você sabe do meu primo do tatu até, mas isso não foi o velho. Ele nunca mais me ligou. Isso foi uma coisa ruim, tão bom, não sei. Ele me pegava, me abraçava, passava ele. Não é nada disso que eu tô falando, é pra você pagar a conta pra mim, cara. Era isso? É pra pagar a conta pra mim. E eu falando da minha vida aqui pra... Ah, já falou tudo. Não conta pra ninguém. Mas era isso? Então, por que que tu não vai? Porque eu tô cheio de serviço, eu tô sem tempo. Ah, Américo, então faz o que você faz sempre quando você não tem tempo. Como? Faz mal feito. Se o seu astrofo não tivesse dormido, ele ia rir. Ô, Cris, olha só. Se a biloca descobre que eu não paguei a conta, eu morro. Se eu não fizer o serviço, a Luciana me mata. Ô, então você tá em estado terminal, Américo. Cris, termina logo com isso. Vai lá pra mim, vai, vai. Tá, tá, tá. Ih, já que tu vai morrer mesmo, era bom tu guardar esses 100 aqui, porque a dívida ia caducar, com certeza. Para de palhaçada, Cris. Olha só, você vai lá, desses 100 aí, você tira 90 pra poder pagar a água, certo? Os outros dez, vocês jogam uma merdinha no peru. Joga no bicho que você quiser, escolhe o bicho que você quiser. Eu fiquei imaginando aquela... Como é que eu saio dessa? Lembrei do meu primo lá do tatuapé. Vai lá, Joga. Então tá bom, você vai ver, eu vou te ajudar nessa e ainda vou ganhar uma bolada no jogo do bicho pra nós. Tá bom, tá bom. Hum, maluco, esse café tava fresquinho, hein? É, ao contrário da Doralice, né? Vem pegar mais comida aí, ô lombriga. Ô, tio, deixa de ser ingênuo, a comida ele já conseguiu no quarto da Doralice, tio. Vocês são mó fita, hein, mano? Eu vim só aqui, ó, avisar vocês que eu tô de barriga cheia e tô indo picar mula. Tamo sabendo. Que eu tô picando a mula? Ah, porque pela cara da mula, ela tá gostando da picada. Cês, é cheio das nove horas, hein? Ó, só pra avisar, tô querendo dizer que eu tô indo pra casa, minha quebrada, ficar de boa na minha goma, porque a Doralice me deu uma folga hoje, tio. Ô, Reginaldo, olha só, antes você tem que ver esse negócio da infiltração no meu quarto. Ih, irmão, só amanhã, hoje eu vou descansar meu esqueleto. Ô, Reginaldo, conserta isso pra mim, sabe por quê? Se tu não consertar, a Luciana vai chegar e quem vai ficar no osso sou eu, cara. Ah, Américo, para de choradeira, vai, irmão. Amanhã eu faço isso aí, ó, beleza? Irmão, valeu, falou-se, emoji de beijinho. Tchau. Já vi que o negócio da infiltração do quarto vai ficar só pra depois. Pelo amor de Deus. Você ainda não foi no banco, Cris? Ih, me deixa, Américo. Fui dar um tapinha no visual, cara. Porque o visual não tem que tomar um tapinha, tem que tomar uma surra. Ah, não, não. Ah, não, o quê? Ah, não. O quê? O quê que foi? Ah, não. Agora você pegou pesado de marco mesmo. Tchau, o quê? Tchau, o quê? Tchau, o quê? Vem, aqui. Bodinha. Bodinha. Tá vivo? Tá vivo? É, tá vivo mesmo, puta merda.